A arte moderna brasileira precisava provocar ainda mais a sociedade com o nacionalismo. Gritar pra todo mundo, isso aqui sim é modernidade brasileira. Sacudir de vez as estruturas da arte no Brasil. Foi aí que aconteceu a Semana da Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Um triunfo contra o parnasianismo. Senhoras e senhores, vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil. Na Semana de Arte Moderna, as apresentações foram separadas por modalidades em cada dia da semana. Arte, pintura, escultura, literatura, poesia e música. Agora cá pra nós foram três dias que pararam a cidade. Eram cartazes espalhados pra tudo quanto é canto. A Feira de Arte Moderna foi um evento...